Tudo pronto para receber os turistas da Copa do Mundo em Porto Alegre. No Cais Mauá, a cultura gaúcha ao acesso dos visitantes. Municipários da capital mantém a greve e anunciam novas mobilizações. Reaberto para o trânsito de veículos, o último trecho de obras da Avenida Padre Cacique. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Faltando menos de um dia para o início da Copa do Mundo e quatro dias para a primeira partida em Porto Alegre, a capital está pronta para receber os turistas que vierem assistir aos jogos no Beira Rio. A Copa nem bem começou, mas a capital já está recebendo os torcedores estrangeiros. Faltando menos de 24 horas para o Mundial de Futebol, Porto Alegre vive momentos de ansiedade à espera de ao menos 80 mil turistas de fora do país. Este restaurante se preparou para receber a clientela diferenciada. A gente buscou investimento em parte de decoração, com bandeiras, com balões, algumas coisas nesse sentido. Eu mesmo procurei buscar curso de inglês para aprimorar o meu inglês que era básico, procurei avançar um pouco nisso. Também na parte de atendimento, nós buscamos o curso de atendimento 10 junto ao sindicato também, para alguns dos funcionários. Arlan, que é meta no restaurante, fez um curso básico de inglês junto ao sindicato de hotelaria e gastronomia de Porto Alegre, para atender melhor os clientes. É um inglês básico, né? Como recebê-lo até a porta, levar até uma mesa, explicar uma certa... Entender o que o cliente está pedindo, uma bebida, a forma de pagamento, o que tem no buffet, o que nós temos no cardápio. O Sindicato Desenvolveu quatro cursos focados especificamente para que se pudesse atender o evento Copa. Um deles é destinado mais à função de gerência, né? E ele contempla tanto a hotelaria como gastronomia. O outro é mais focado ao pessoal de atendimento. O outro curso é de língua inglesa. E o curso também de dicas turísticas, que foi um curso desenvolvido especificamente também para o evento, onde, em parceria com a Prefeitura Municipal, os alunos têm a oportunidade não só de ter a aula teórica, mas, na prática, conhecer através da linha turismo os principais pontos turísticos da cidade. Oito veículos como este vão estar espalhados pela cidade, funcionando das sete da manhã às onze da noite. Em cada um haverá dois policiais militares, habilitados para falar em inglês, espanhol, francês e alemão. Uma unidade móvel vai circular pelas áreas onde estão concentrados os turistas. E temos mais uma modalidade que são os points, que são displays com toda a folheteria da secretaria, português, inglês, francês, holandês, coreano, árabe, que estarão distribuídos em 16 bairros da cidade. É, e os turistas que estão chegando para a Copa do Mundo encontram no aeroporto Salgado Filho o mapa da cidade e um ônibus que facilita a vida dos visitantes. Os ônibus foram adaptados com espaço exclusivo para bagagens, assentos acolchoados, rampa de acessibilidade, ar-condicionado e capacidade para 25 pessoas sentadas. A linha sai do aeroporto e passa pelos principais hotéis da cidade e pontos turísticos, em um trajeto de cerca de 30 quilômetros. A linha circular seletiva conta com seis veículos que partem a cada 30 minutos, das seis da manhã até a meia-noite. Para acolher os turistas, motoristas e cobradores receberam um treinamento especial. Um curso de inglês foi disponibilizado para alguns cobradores da companhia, para poder estar atendendo os turistas durante esse período da Copa. Vai ser totalmente diferente do que eu já trabalho na Carriza há 22 anos e para mim, eu acho que vai ser uma experiência muito boa. A prefeitura também está distribuindo um folder com orientações sobre rotas de ônibus, pontos turísticos e outras informações úteis. Mário, que veio do Panamá para torcer para a Argentina, e Ouman, que vai acompanhar o jogo de Honduras contra a França, desembarcaram em Porto Alegre e já contam com o mapa para circular pela capital. Se fala de teatro, museus e lugares que eu quero visitar, que são super culturais e fazer também amistades, colegas de televisão. Este mapa, vamos ver no hotel onde nos queremos, aonde vamos ir. Venimos optimistas, esperando que a seleção tenha um bom papel. E o governo do estado lança amanhã o guia do torcedor no Rio Grande do Sul. O texto reúne a tabela de jogos, roteiros turísticos e culturais, além de informações sobre as cidades gaúchas. O guia terá versões em espanhol e inglês. O documento pode ser encontrado nos centros de atenção ao turista do aeroporto Salgado Filho, na rodoviária, parque Moinhos de Vento, nos shoppings Praia de Belas e Barra Shopping Sul. E os municipários de Porto Alegre decidiram, em assembleia nesta tarde, manter as manifestações e os protestos durante a paralisação da categoria, que já dura dez dias. Eles pretendem montar piquete em frente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto nesta quinta-feira, a partir das sete horas da manhã. Os servidores também decidiram desvincular a greve das mobilizações contra a Copa do Mundo. O último diálogo com representantes da Prefeitura aconteceu no dia 2 de junho, primeiro dia de paralisação. Na ocasião, a proposta foi de reajuste salarial de 6,28%, o que corresponde à reposição da inflação sem parcelamento. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre considera a negociação desgastante e um dos fatores que dificultam a resolução é o desacordo quanto ao abono das faltas. O governo diz que é convicção dele que o grevista tem que ter falta. E para nós é uma questão de princípio, né? Nós não podemos sair dessa greve com as faltas. O ponto dos grevistas já está sendo cortado, lançado no sistema Ergos, que é o sistema da Prefeitura, desde o primeiro dia. E veja depois do intervalo. Liberado o trânsito na Avenida Padre Cacique, depois de um ano de obras para acesso ao Estádio Beira Rio.